Pergunta sobre a sobrancelha, eu queria detalhes, você deu um pouquinho de detalhes. Você mesmo fazia a sua sobrancelha. A sobrancelha está ligada à personalidade, o rosto inteiro está ligado à personalidade, o psiquê. Mas a sobrancelha está ligada à sua personalidade diretamente nela. Então, sonhar se pintando, sonhar se embelezando, olha, chegou um lanchinho aqui, que maravilha. Obrigado, meu amor. Então, café, o meu nome do café é caputino? Olha aí, sorda. A sobrancelha, veja aí, é o significado de cada parte do corpo, a testa, a orelha, a sobrancelha. O rosto em si é a sua personalidade, qualquer coisa que ataque o rosto, ataca a sua personalidade. Mas, no caso aí, você está fazendo a sobrancelha. Então, é um sonho bom. Que sonho bom? Você mesmo está fazendo a sua sobrancelha. A personalidade de ação. De ação. Que tem várias personalidades, de reação, de ação, de sentimento. Tudo está no rosto. Veja aí. Cada parte do corpo tem o significado. Já isso tem a seja. Olha o vídeo. A sobrancelha está ligada à personalidade, de reação. Raiva. Alegria. Admiração. Você abre a sobrancelha, fecha. Até os esmoxans, eles têm, basicamente, o emotion tem sobrancelha e boca. É, porque é o que mais mostra a nossa personalidade. Tem os emotions, né? É, então, você sonhar fazendo a sua sobrancelha é bom. É como se você estivesse se moldando psicologicamente. Você estivesse se moldando psicologicamente. O sonho com sobrancelha ruim é tirando a sobrancelha, ou seja, tirando a personalidade. Sobrancelha macabra, por exemplo, você com sobrancelha de cachorro, sobrancelha de gato. Entendeu? Pessoa sem personalidade, sem rosto ou sem sobrancelha. Sobrancelha é alguma coisa macabra. Sangrando na sobrancelha significa sangrando na personalidade. Crise existencial. A sobrancelha está ligada à sua personalidade, à sua psique de reação. Então, você, ajeitando a sobrancelha, você está ajeitando a sua personalidade. Existe até uma reza que você faz na sobrancelha. Quando você reza e passa um cuspinho na sobrancelha, que as pessoas achavam bonito isso. Antigamente, o pessoal não sabia que isso é uma reza, para você ter uma personalidade mais sadia. Eu não vou ensinar essa reza, mas ela existia há muitos anos. Então, cada parte do nosso corpo significa, no mundo espiritual, algo. E já tem um vídeo que fala da testa até a ponta do pé. Como agora a pergunta é sobre sobrancelha, e ela estava fazendo a sobrancelha, Então, você está ajeitando a sua personalidade. Pastor, eu sonhei arrancando a sobrancelha. Ou seja, você está arrancando a sua personalidade. Pastor, eu sonhei com a sobrancelha só. Então, você está com crise existencial e está apenas com uma das personalidades. Lógica ou emoção? Se for à direita, é emoção. Se for à esquerda, é a lógica. O lado esquerdo, lógica. O lado direito, é emoção. Sobrancelha, é a personalidade. Pastor, eu sonhei passando a gileta e arrancando toda a minha sobrancelha. Crise existencial. Crise existencial. As caretas, veja aí, mistério das caretas. Ah, gostei. Talita Peçanha, lembra. Obrigado, Talita, por lembrar. Tem o mistério das caretas. Você coloca assim, mistério da careta. A sobrancelha, ela faz parte da sua personalidade. Sobrancelha grossa, é uma coisa. Sobrancelha fina, é outra. Sobrancelha longa, é outra. Sobrancelha estreita, é outra. Por exemplo, vamos lá. Sobrancelha estreita. Pessoas que são, eles gostam de uma coisa rápida e definitiva. Sobrancelha longa, que é aquela que desce até perto da bochecha. Então, pessoas que são mais, assim, demorados nas suas personalidades. Sobrancelha grossa, sobrancelha fina. Então, cada sobrancelha tem uma característica. Esse mistério da careta é muito forte, né, pastor? Muito forte o mistério da careta. É. Então, assim, a sobrancelha fala muito de você. E o jeito de você levantar ela e abaixar é o seu emotion. Não tem lá o emotion? Quem é que conhece o emotion? Todo mundo sabe o que é emotion. Tem no seu celular, tem na internet. O emotion praticamente é um bonequinho. Bota um emotion aí pra mim. Bota um emotion de alegria, Fai. De tristeza, de raiva. A sobrancelha, quando ela une, né, quando ela espalha é outra coisa, quando ela sobe é outra coisa. É chamado faciologia, estudo da face. E a sobrancelha, no mundo espiritual, a barba é honra, o bigode é moral, é autoridade, né, e a sobrancelha é a personalidade da pessoa. É, porque ela reage logo quando você está pensando. E sobrancelha não só tem ser humano, né, sobrancelha tem jumento, tem sobrancelha, uma vaca tem sobrancelha, né. E esse cabelinho aqui, olha a emotion aí, ó. G-I-H-H, mostrou um emotion rindo. Ó, a sobrancelha, ó. Quando você ri, a sobrancelha fica distante uma da outra e sobe. Quando você tem raiva, a sobrancelha fica perto, foca uma na outra. Porque essa carne... E outra coisa, um dos órgãos que mais sangra é a sobrancelha. Um cortinho na sobrancelha, você bota rios de sangue. Entendeu? Então, sonhos com sobrancelha. É ao vivo e a cores. Não tem na internet. Tá, viu, menino? Não tem, tá, menino? É, a sobrancelha está ligada à sua personalidade. Sobrancelha grossa são pessoas muito emotivas. A emoção forte. Né, pode ser bom e pode ser ruim. Emoção forte. Sobrancelhas cumpridas são pessoas que são muito longas nos seus sentimentos. Pessoas com sobrancelha mais curta, elas são pessoas mais imediatistas, né? A sobrancelha com a traseira levantada. Então, são pessoas que são assim, tipo marcial, pessoas que usam técnicas para tudo. Né, ó, sobrancelha para cima. É, e tem pessoas que têm uma sobrancelha secreta. Sobrancelha secreta? É, que é a sobrancelha, ela parece um pouco pequena, mas os pelinhos vão até embaixo. Então, ela é grande, mas ela parece ser pequena. Entendeu como é a coisa? Ou seja, a pessoa parece ser uma pessoa muito rápida e imediatista, mas ela é longânima, ela tem um longo ânimo. Então, é, as emoções estão na sua sobrancelha. Linguagem corporal. Quando você levanta uma sobrancelha e outra fica para baixo, significa que você está usando uma parte do cérebro. Por exemplo, se você levanta a direita, é a emoção. Se você levanta a esquerda, é lógica. Mas tem gente que não consegue levantar a esquerda. A esquerda é a mais difícil que tem. Tente levantar a sua sobrancelha esquerda. Vou tentar, vou tentar. Ó, quem que conseguiu levantar a sobrancelha esquerda? Só ela. Agora a direita levanta, ó. Mas a esquerda, ela é assim, meia coisada. É. Olha aí, ó. A Cícero Antônio mandou um emoção rindo. Rindo, chorando de rir. As duas sobrancelhas juntas. Né? É. A pessoa... A pessoa... Satisfação. É. Desconfiança. Rindo. Né? Amor. Cristiana, Cristiana botou amor. O que é que o emojo usa? A boca. Os dentes. E a sobrancelha com o olho. Só isso. O emojo está sendo usado até em linguagem de computador. O que é que eles fazem? Eles botam pontos magnéticos na pessoa e o computador... O computador vai lendo as emoções da pessoa. Já tem computador hoje que lê as emoções da pessoa totalmente pela expressão das sobrancelhas. As minhas esquerdas levantam automaticamente. E é? Olha. Eu não consigo levantar a minha esquerda. Só a esquerda. Eu consigo levantar só a direita. Ou as duas. A esquerda é muito difícil. É. E a pessoa que levanta mais a direita do que a esquerda? É uma pessoa emocional. A pessoa que levanta mais a esquerda do que a direita? É uma pessoa lógica. Ou seja, pende mais para a lógica. Chama-se faciologia. Estudo da face. E a faciologia, ela fala sobre as posições e as formas do rosto. Nós expressamos com as sobrancelhas. Ó. Sim. Eu levantei as sobrancelhas. Sim. Não. É. Então, assim, isso você estuda até quando você vai fazer curso para artista de televisão. Você estuda a expressão. Ô, mulher! Aquela mulher já se aproxima? Não. É. Então, nos sonhos é do mesmo jeito, tá? Sobrancelha de lubisome. Então, essa pessoa, ela tem um instinto de animal muito forte, entendeu? Mas eu sonhei com a sobrancelha de um monstro. Em quem? Ah, em fulana. Então, fulana deve ter um instinto meio diferente. Deformado. Entendeu? O instinto mesmo é o nariz, né? A sobrancelha, ela está junto com o instinto, mas ela é a pepé. Sonalidade. Olha o mistério. Maria Lameirão vai até falar em grey para ela entender. Ritual, right? Entendeu alguma coisa, Maria Lameirão? Não entendeu? É porque você não sabe falar em grey, menina. É. Então, assim... É. Eu vou responder você daqui a pouquinho, viu, Fábio? Peraí. Olha o mistério, pastor. Tá. Então, o emojão... Inclusive, tem desenhos que são para deformar as crianças, né? Tem desenhos que vão atrapalhar as crianças. Eles usam exatamente sobrancelha. Eles usam a expressão, ó. A expressão do rosto. Então, sonhou com sobrancelha é o seu rosto. Alguma coisa atacando o seu rosto é atacando a sua pepé. Pepé? Sonalidade. Ah, a sobrancelha está ligada... Não há como você conversar sem mexer a sobrancelha. Eu estou conversando com vocês aqui há uma hora e 48 minutos. Quantos milhões de vezes eu já mexi minha sobrancelha? É. Agora, o olho representa outra coisa. E esse cabelinho do olho representa emoção. Emoção. Senhor, não. Senhor, não. É. Cadê a iaia que não me chama? Iaia, cadê a iaia? É a pessoa sentimental, né? Sentimental. Eu sou, eu sou demais. Minha marinha, esse cara é brega, é? Eu não, sou bregadão. Então, preste atenção. O silos, né? Está ligado à emoção. É bonito, né? O silos grande. Que significa que a pessoa é emotiva. É. Emoção. É. Coisas voltadas à emoção, né? É. Esse menino fala em grey, né, Maria Lameirão? Ele fala em grey mesmo. É em grey. Então, assim, veja aí no nosso canal. Cada parte do corpo tem um significado nos sonhos. Joilson, dia 6. Se eu for explicar aqui tudo de novo, fica grande. Mas se for necessário, eu explico de novo. Tá? É, menino? É. Os silos grandes, isso está ligado à emoção. Quando o pica-pau, vê a pica-poa, né? Aí, eles botam os silos grandes na mulher para dizer que ela é carinhosa, que ela é emotiva. Os silos grandes, né? Ele. Entendeu? Às vezes, tem alguns animais nos desenhos que não mudam. É a mesma coisa do animal macho e animal fêmea, né? Aí, só mudam os silos. Aí, botam os silos bem grandes assim, ó. Aquilo, no nosso psicológico, diz que é emotiva. Ela tem emoção forte. É. Entendeu? Então, é, olha aí. Bruno já vai escrevendo, é escrevido. Os silos estão ligados à emoção forte. E a pessoa com a sobrancelha grande dá a ideia de personalidade. E pessoas que arrancam a sobrancelha. Bem, a mulher gosta de sobrancelha, porque as mulheres têm personalidade forte. Às vezes, as mulheres têm mais personalidade forte do que o homem. Aí, elas gostam de sobrancelha. Aí, elas ficam mexendo na sobrancelha, acabam perdendo a sobrancelha. Aí, faz com lápis. Principalmente, porque é lourinha, né? Minha mãe era lourinha. Aí, o cabelo dela era tão louro, né? Minha mãe era lourinha. Meu pai chamava ela, é apelido dela. Então, assim, mas ela, como era lourinha, então, ela tinha um lápis que ela desenhava a sobrancelha. Aí, tem hora que ela desenhava errado e parecia um bigode. E era? Era. Sobrancelha, personalidade, lógico ou emocional? A direita é emocional, a esquerda é lógica. Obrigado, viu? Por você ter escrevido, escrito, escrevido. É. Aí, sonhou com... Pastor, eu sonhei me pintando. Eu sonhei ajeitando minha cara. Muito bom esse sonho. Tá? O sonho só é ruim se você estivesse fazendo uma pintura de palhaço, estiver fazendo uma pintura, assim, macabra, ou cortando a personalidade, entendeu? É. Então, tem alguma pergunta sobre sobrancelha? Ao vivo e a cores? Senhor não! Senhor não! Senhor não é meu gatinho, ele é tão sapido. É, deixa eu ver mais aqui. Então, assim, quando a mulher pinta os silos, ou bota um silo maior, é porque ela quer transparecer, que é, é momó. É o quê, rapaz? É momó. Emocional. É. E realmente é assim. Eu, quando era criança, eu tinha os silos tão grandes, tão grandes, né? Um cabelão grande, rapaz. É. Bem grandão. É. Eu levanto as duas juntas, pastor. Que pode ser. Não, a gente, todos nós levanta, ó. Agora, tem umas pessoas que têm capacidade de levantar a direita mais do que a esquerda. É. Então, a questão emocional, a sobrancelha, ela fala muito da pessoa, a sobrancelha. Né? Ok? Sonhou com sobrancelha? Está ligado à sua emoção, à personalidade. Pastor, tive que rir. Eu pintava a minha sobrancelha porque é muito clara. E quando eu suava, passava a mão no rosto e a sobrancelha borrava tudo. É. A minha mãe era lourinha, né? Então, quase não tinha sobrancelha. Mas ela tinha os pelinhos branquinhos, né? Os penurgezinhos. Aí ela pegava um lápis e... Como a minha mãe sempre foi maravilhosa e exagerada... Exagerada. Jogada até os pés. Ela fazia a sobrancelha que ia bater na orelha. Minha véia era... Sim, pastor. Porque levanta uma cada vez. Não consigo. É. É. Deixa eu ver mais aqui o que o Brunão escreveu. Levanta as duas sobrancelhas. Espanto. É. É. Aí abre a boca. Levantou uma, quer dizer que você está analisando. É. Então, qualquer coisa boa na sobrancelha é bom e qualquer coisa ruim na sobrancelha é ruim, ligado à sua personalidade, tá? Mas eu tenho uma sobrancelha, uma preta e outra branca. Ou eu tenho uma sobrancelha de uma conta do outro. É um problema na personalidade, né? Pode ser ruim, pode ser bom. Pode ser uma personalidade emocional mais forte do que a lógica, né? É. É. Alguém cortando seu cabelo é cortando sua vida. Sua vivicitude, qualidade de vida. Não é bom, não, tá? A não ser que esse cortar de cabelo seja você que esteja mandando, né? Ok? Veja aí. Sonhar com sobrancelha é Jói Lúcio de Assis. Cada parte do corpo tem um significado. Jói Lúcio de Assis. Jói Lúcio de Assis. Pra estar todos nós. Vamos lá.